Agora nós temos um boss pra proteger a organização E, mas é claro que não termina nossa missão por aí. Ainda temos muito do que estudar e pra isso fizemos novas máquinas. E essas máquinas irão ajudar muito nos estudos do diamante roxo pra mudar o futuro do ser pintor. Então tá, então você tem certeza que realmente todas essas salas aqui são suficientes pra gente estudar o diamante roxo? Não, acho que isso aqui já tá mais do que o suficiente ainda, tem uns espaços lá em cima, dá pra gente fazer muita coisa. Mas, por exemplo, agora a gente tem uma máquina de resfriar, a gente tem uma máquina pra poder limpar os itens, pra eles não chegarem 100% sujos aqui. E a gente acaba fazendo umas coisinhas erradas na hora dos experimentos, né? Cara, interessante demais. E isso vai ser muito importante. Ainda mais que agora a gente tem que trabalhar com esse processo alquímico, né? É, verdade, verdade. Agora nossas máquinas já estão todas prontas. E essa aqui, eu já aviso pra vocês, gente, é a máquina mais perigosa que a gente tem. Já tem até os avisos aqui, que tem duas portas no rolê justamente pra gente não ter problemas. Aqui é onde a gente vai conseguir coletar toda a energia nuclear necessária pra nossa alquimia. Mas como assim é você nessa alquimia, Maisy? Como assim? No princípio básico, a gente vai ter que ter um item raro junto com outro item raro pra gente formar um item mais raro ainda, entendeu? Tipo assim, se eu pegar, por exemplo, o meu tridente, eu colocar um tridente aqui, usar o poder do diamante roxo e fazer uma transmutação muito da hora, eu consigo fazer um item muito forte, eu acho, velho. Eu acho que sim. Pelo que eu já estudei com esse diamante, eu vi que ele realmente tem poder pra criar coisas imagináveis. Como eu já te falei, Mendraque, do disco Ciano, por exemplo. Ah, verdade, verdade. Ah, então isso aí é muito maneiro, velho. Eu curti demais. Cara, então vamos pegar isso aí. Vamos pegar o diamante roxo e já vamos fazer um item muito poderoso pra derrotar o Luka. Não, 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 não. Pera aí, Mendraque. Pera aí, não é fácil assim. Em primeiro lugar, você sabe muito bem que o diamante roxo, ele não pode ser mexido assim, que ele é muito forte. E tem um outro detalhe, a gente ainda não tem um jeito de gerar energia mesmo. Mas como assim, a energia, você fala... Nossa, gente, tem muita coisa. A gente tem aqui as nossas máquinas que já estão ativas, estão funcionando, tem a nossa televisão ali muito bonitinha, tem os computadores, tem aqui tudo, 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 velho. Tem a nossa água aqui, tudo certo pra gente poder fazer as máquinas funcionarem e fazer uma limpeza delas. Mano, a gente tem tudo. O que mais que a gente precisa? A gente tem, só que ainda falta um poder central disso tudo. Afinal, essa energia não tá sendo gerada, Mendraque. Ela só tá sendo armazenada. Se a gente tentar fazer uma alquimia, seja com um item simples, a gente vai precisar de tanta energia que a gente vai descarregar tudo daqui e a gente não vai ter pra fazer mais nada. Hum, tô começando a entender. Então, como é que a gente vai ter que fazer isso aí? Que item que a gente vai ter que utilizar? É, eu tenho alguns palpites, no caso, testes que eu já fiz, que dá pra gente tentar. É, eu acho que vocês vão achar meio estranho o item que eu vou pedir. Hum, qual item seria? Mas tem que ser um item muito forte, velho. Eu tava pensando, sei lá, será que um bloco de redstone já não transmite tanta energia ao ponto da máquina funcionar? Não, o valor dele não é tão alto. A gente tem que pensar algo mais assim. O que eu pensei, a própria maçã, só que ela ainda é muito pequena, então ela não ia ter tanta energia. Hum, maçãzinha não, maçãzinha não. Mas você tem uma fissura com essa maçã, hein, Mendraque? Meu Deus. É, claro. Mas... Ah, já sei, já sei. A luneta da Duda, a luneta da Duda. Não, faz aqui. Não, luneta sim. Mas se a gente pegar a luneta dela, a gente não vai gastar toda a energia e ela não vai ficar com a sanidade baixa? Verdade, verdade, verdade. É, Duda, foi mal. Então, não nos é esta opção, gente. Infelizmente, eu vou falar, vocês podem me achar louco, mas a gente vai ter que usar o ovo de dragão. Então, a gente vai ter que se preparar agora, gente. Vai ser muito trabalhoso. Então, vamos pegar os nossos itens. A gente vai ter que fazer uma viagem rápida para o Nether e pegar todos os itens que a gente vai precisar de olho do Ender pra poder encontrar esse stronghold. Então, certo? Vamos lá. É hora. Vamos lá. Agora chegou o momento da gente conseguir, então, trabalhar junto dessa vez, sem ser uma batalha com os nossos inimigos. Dessa vez vai ser por um objetivo nosso, para a gente conseguir usar essa máquina de alquimia. Quem sabe fazer um poder muito, 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 muito forte capaz de derrotar o Boca. Vamos lá. Então, fomos para uma viagem rápida no Nether. Buscar algumas pérolas do Finn na farm de troca com os Piglins. E aproveitamos também para derrotar alguns Blaze, já que vamos precisar do olho do Finn. Será que a gente está chegando perto, velho, disso daqui? Eu só tenho quatro olhos, velho. Daqueles dez que eu tive, acabou tudo. E vocês têm quantos aí, velho? É, eu ainda tenho uns cinco aqui, pelo menos, dividido. Tá, vamos continuar que já está retinho. Eu sinto que a gente está perto, Medraque. Espero mesmo que a gente esteja perto, viu, velho? Porque a gente já caminhou muito e até agora nada. Cadê a habilidade de vocês aí do treinamento? Deixa eu ver. Vamos ver. Atrae. Ó, a Duda. Ah, tá todo mundo profissional, mano. Legal, legal, legal. Beleza, massa. Agora eu quero ver essas habilidades de MLG aí. Opa, cadê? Vamos ver se está... Ah, a gente está indo para a direção certa. Tá, estourou um olho, mas ainda não estamos perto. Para chegar perto, ela tem que entrar dentro da terra. Mas, ó, gente, agora as habilidades que a gente treinou contra os nossos inimigos, a gente vai ter que usar contra o dragão também, velho. Então, se preparem. Eu acho que ele chegou, hein? Vamos ver. Realmente. Está aqui embaixo, está aqui embaixo. Boa. Agora a gente só tem que cavar e ver o que nos espera, velho. Como é que a gente tem o suficiente para conseguir chegar lá? Ó, toma cuidado aí, gente. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Estou aqui com o baldezinho, habilidade, né? É, dependendo de a gente cair na lava e ferrou, mano. Mas vamos que vamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Sim, sim, sim. Já chegamos. Só que a gente tem que encontrar agora a sala, que é o pior. Hum, é, caicinho, velho. Agora vai ser o belo do labirinto. Ou talvez, assim, a gente possa encontrar mais uma mansão encantada. Se a gente encontrar, galera, guardem. Guardem muito bem. Gente, 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 gente. Quem, quem, quem? Achou? Achei, achei, achei. Está longe, está longe, está longe. Aqui? Aqui embaixo desse, aham. Cadê, 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 cadê? Não, velho. Realmente, realmente. É a Strugwood. Caraca, veio o portal. Veio, veio quatro. Caraca, que sorte. Então a gente está muito no lucro, velho. Eu tenho aqui duas, eu tenho aqui duas. Calma, calma. Beleza. Duda, você tem quantas? Eu tenho duas, tenho duas. Coloca, coloca. Pode colocar, pode colocar. E faltou uma, duas, três. Amazing. E eu tenho apenas o suficiente. Vamos. É isso, galera. Está aqui o portal aberto. A partir de agora é o seguinte. Eu estava pensando aqui durante a viagem. E a gente vai ter que proteger esse portal com o máximo de cuidado possível. Já que, cara, eu acho que a gente pode dominar uma dimensão e ter uma dimensão só para a gente. Eu também acho. Então, vamos matar ele primeiro, que eu acho que é o mais importante. Aí, quando a gente terminar, a gente volta aqui e arruma um jeito de proteger. Beleza. É isso, então. Preparados? Preparados. 3, 2, 1 e... Beleza, gente. Vamos. Agora é a hora do combate. Chegou o momento de a gente derrotar o dragão. Tá, partiu. Então, vamos lá. Já sabem, mano. Cada um vai... Alguém vai nas torres e dois ficam um do lado outro. Será que essas máscaras têm o mesmo efeito que a cabeça de abóbora contra os endermens? Eu acho que não, mano. Eu prefiro não arriscar. Sinceramente, que eu tenho muito medo desse endermen. Beleza. Beleza. Então, Duda, vai destruindo as torres que... As torres que tiverem com essas gradas. Eu vou destruindo aqui com a Maze junto a que não tem grade nenhuma. Tá bom, tá bom. Ih, já deu de atacado aqui. É, já descobri que não tem o mesmo efeito mesmo, não. Então, ferrou. Tá, deixa eu fazer uma jogada arriscada. Ó, 3 foguetes dele. Nossa, acertei. Droga. Ó, vou catar umas enderpearl aqui também, porque dependendo se a gente for arremessado pra cima, taquem a enderpearl, galera. Não irá. Gente, já quebrei uma torre. Já quebrei uma torre. Boa, 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 boa. Vai quebrando as outras que tem proteção. Vai quebrando as outras que tem proteção. Aproveita e pega a mais alta e vai tentando atirar de lá. Aí as que precisam de proteção, você vai depois, sabe? Boa, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Pera aí, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. Tinha arriscada, mas vai valer a pena. Boa. Cheguei aqui em cima de uma torre, gente. Com o tridente. Eu amei, o tridente ajuda. Tridente ajuda? Ajuda, ajuda. Usa o tridente pra subir em algumas torres baixas, que dá pra subir e dá pra gente atacar mais rápido isso aqui, velho. Tá, pera aí, pera aí, pera aí. Boa, consegui destruir uma torre. Vai mais uma agora. Boa, mais a terceira. Cara, na moral, o treinamento me ajudou muito. Cara, eu acertei três torres seguidas, velho. O treinamento... O treinamento me ajudou demais, velho. Não tem como, não tem como. Beleza, mais uma. Eu acho que foi todas. Acho que foi todas. Cheguei pra entrar aqui. Ó, caraca, da hora mesmo, verdade. Tá, você acertou várias torres? Eu acho que eu destruí tudo, velho. O treinamento ajudou demais, tá. Então agora vamos descer junto com a Duda. E agora é o momento. Vamos tentar destruir esse dragão, velho. Ó, eu vou acertar um rajado de três aqui, ó. Eu consigo dar três flechadas mesmo de uma vez. Olha, se liga. Vamos, 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 vamos. Agora é a hora. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Agora é o momento, agora é o momento. Vamos, vamos. Todo mundo em cima, todo mundo em cima. É, mano. Finalmente, finalmente. Olha o XP caindo. Boa, mano. Mano, peraí, 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 peraí. Agora é o que eu tô pensando. Ah, tem as tochas. Beleza. Eu tava pensando em como que a gente ia conseguir pegar esse ovo de dragão. Mas ainda bem que tem essas tochinhas aqui que vão ajudar a gente, velho. Porque eu não trouxe nada. Vocês não trouxeram não, né? Não, não. Infelizmente. Então vai. Vamos lá. Peguei aqui. Tirei ele. Agora só preciso fazer isso aqui, cara. Coloco aqui a tocha. Quebro esse bloco. E boa. Peguei. 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 A gente tem o poder supremo agora, mano. Isso é muito bom. De dragão, velho. E além disso, a gente tem uma dimensão inteira só pra gente. Cara, isso aqui é tudo nosso. Ninguém pode ter isso aqui. Só a gente. Caraca, velho. E ainda mais, a gente precisa proteger. Porque aquele outro lado ali, ó. Ninguém pode acessar. Ninguém. É, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Acho que a gente pode até colocar, sei lá, algumas obsidias em volta. E para pra pensar, a gente tem muito obsidia agora pra gente. Olha isso. Olha o tanto de toa que a gente pode pegar. Nossa, isso é verdade. Cara, a gente tem muito. Mas acho que a gente pode começar protegendo o portal. Isso é verdade, isso é verdade. Será que a gente já faz essa proteção agora? Coloca o obsidia em volta? Cara, eu acho super válido. Afinal de contas, será que a gente já não chamou atenção andando muito lá pelo meio do mapa? E agora a gente andou pelo Nether. Aí a gente fez um negócio do Ender. Eu tenho certeza que os caras já estavam olhando. É, isso é verdade, isso é verdade. A gente tem que ficar esperto. Então vamos pegar aqui umas obsidias e proteger isso aqui. Beleza? Toma cuidado aí, gente. Que eu vou voltar quebrando a ponte agora. Porque fechou. Tá tudo preenchido com obsidia. Tá tudo guardado. Ninguém vai conseguir acessar ali. Sabe o que é o melhor? Então obsidia tá a mesma cor, ó. Não dá quase pra ver. É verdade, é verdade. Mas como é que eu estou bem alufado? Boa, boa, boa. Beleza, beleza. Com isso daí a gente vai conseguir proteger muitas coisas. E a gente tem que esconder o máximo possível essa Stonehold. Então, gente, ó. A gente vai ter que proteger isso como se fossem nossas vidas. Essa dimensão, a partir de agora, pertence à organização L. E a gente tem que deixar alguma coisa aqui marcado que é nosso. Então, logo em breve, a gente pode voltar aqui e colocar nossas cabeças estampadas bem aqui nas torres. No caso, as nossas máscaras, né? Tchau. Tchau.